A questão número 100 do Enem, na sua versão amarela, é a seguinte. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos com a base amônia, NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, de acordo com a equação genérica. Hx no estado de gás, amônia no estado de gás, sal de amônio na forma sólida. E este sal de amônio na forma sólida é que faz a condensação do vapor d'água. A fixação de moléculas de vapor d'água pelos núcleos de condensação ocorre por ligações iônicas, interações dipolo-dipolo, interações dipolo-dipolo induzido, interações íon-dipolo e ligações covalentes. Bom, o comentário sobre isso nos dá muito prazer, porque traz na sua essência toda a química que nós estivemos explicando. Primeiro, a substância NH3, de forma piramidal, amônia, apresenta um par eletrônico disponível. Par eletrônico esse disponível, que aceita próton, porque o próton ao chegar vai receber dativamente o par disponível que o NH3 possui. Então, de NH3 neutro, passará a ser NH4 positivo, porque agregou um próton. Próton, que justamente vem do ácido, do hidrácido na forma gasosa. Ele é ácido dentro d'água, porque ioniza H+. Na forma gasosa, ele também libera o H. O H do ácido vai se juntar ao NH3, formando NH4. Então, bem claro, NH3 é neutra, porque ela é amoniá, no gênero feminino. E ela é uma base de Lewis, porque ela doa par eletrônico. Doa par eletrônico para o próton que chegou. Então, se o NH3 é a base de Lewis, o H que chegou será o ácido de Lewis, formando o amoniô. O, agora, é gênero masculino, é NH4 positivo. Esse positivo, que não está indicado, vai se unir, ionicamente, ao negativo X. Porque, ao sair o H positivo, seu eletro ficou com o halogênio, que agora virou um aleto. É um aleto de amônio. Pode ser floreto, cloreto, brometo e iodeto. Este aleto de amônio tem, claramente, um cátion, que é o amônio, e um ânion, que é o aleto. Portanto, aqui nós temos íon positivo e íon negativo. O que falar da água? A água, a preciosa H2O, tem forma angular, tem ligações covalentes, aonde a eletronegatividade do O torna o H positivo e o O negativo. Ora, a polaridade da água vai formar forças intermoleculares com o sal de amônio. Porque o H positivo da água vai se unir ao aleto negativo, através de uma força chamada intermolecular. Força intermolecular do polo negativo do X com o polo positivo do H. O polo negativo do X e o polo positivo do H. Teremos, então, aqui uma ligação intermolecular, uma ligação de íon, íon de polo. O íon, o ânion X, vai atrair o H positivo da água. Então, teremos uma ligação intermolecular do ânion X menos com o H mais da água. Esta ligação é íon negativo com o H positivo da água. É íon dipolo. O dipolo da água ligou-se ao X através do seu H. E o O negativo da água, a polaridade negativa da água, vai fazer uma ligação intermolecular com o cátion NH4 amônio. Então, o íon positivo amônio estará fazendo uma ligação intermolecular com o dipolo água, pelo lado negativo. O lado negativo água prende-se ao cátion. O lado positivo da água prende-se ao íon negativo do aleto de amônio. Portanto, a fixação das moléculas de vapor da água pelos núcleos de condensação, o núcleo de condensação é o sal de amônio. A água condensa. E essa condensação pode chegar a acontecer numa precipitação, que é a chuva. A fixação das moléculas de vapor da água pelos núcleos de condensação ocorre por letra D de dado, interação, íon dipolo, perfeito, alternativa D de dado. Tote ao seu dispor. Tote ao seu dispor.